E eu, o estagiário, vamos lá! Espera aí, vamos por isso aqui, vamos gravar direitinho, fazer um negócio. Então vamos lá, vai! Então nós vamos mostrar aqui como é que os cães, né, muitas vezes como eles chegam aqui pra nós. Então nós recebemos aqui duas doações, incrível que pareça, parece que é uma coisa assim, uma puxa a outra. Primeiro foi um, né, que foi o Astro. E esse é um cão que ele ficou durante muito tempo morando com o seu dono, né, desde que nasceu. Mas o seu dono teve um problema de saúde, teve um infarto e ele acabou querendo doar o cachorro. E ninguém quis o cachorro, sabe por quê? Por quê? Não, porque ele tem, assim, é um cão de uma raça que tem aquele estigma de ser assassino, de ser muito bravo e tal. Eu acho que eu já sei de quem você tá falando. É, então vem cá, vem andando aqui. Então acontece o seguinte, esse cão eles chegaram até a castrá-lo, castraram ele, isso exatamente. Por quê? Porque eles acham que se castrar o cachorro depois que ele está agressivo, né, ele vai voltar a ter um comportamento mais dócil. Na verdade, isso não muda nada o temperamento do cachorro, porque ele já se formou. Se tivesse feito isso, talvez, lá, quando ele era bebezinho, com três, quatro meses, né, poderia funcionar. Mas depois de adulto, isso não funciona. É um mito. É um mito. Então vem cá, vamos chegar aqui, ó. Um deles tá aqui no primeiro canil, então eu vou pedir pra você, vem vindo aqui, ó. Então entra lá e vai vendo a reação deles, ó lá. Vai lá. Ó. Vai lá. É. Esse aqui é mais tranquilo, né? É, pelo menos tô. Que bonito. Esse é bem amigável, parece. Oi? Mano. Oi. Tudo bem com você? Muito bem, muito bem. Esse aqui é mais tranquilão, né, Gilberto? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Você vai ver aqui, ó. Quer ver, ó. Presta aqui, ó. É que esse aqui chegou, e como ele tá dependente, ó, olha só. Quietinho. Agora, por exemplo, vocês vão ficar parados, né? Certo. Vocês vão descer aqui, ó. Vamos descer. Vamos lá. Porque aqui tá muito apertado. Tem que passar a mão, tá? Tá. Então, olha só. Que maldia. O cachorro tá solto, ó. Por que que o cachorro tá solto? Porque quando o cachorro tá preso, quando ele fica na guia, ele fica muito mais valente, ele fica muito mais corajoso, entre aspas, né? Então, uma vez que ele não tá preso, então a tendência dele é dizer, bem, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, quem é quem, ó, ó. Muito bem. Vem cá. Olha, ó. Agora pode passar a mão. Olha, Astro. Tudo bem com você? Pode passar a mão. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Astro. Muito bem, muito bem. Nunca cerca ele, nem segura. Tá, tá bom. Muito bom, Astro. Aí, ele aqui. Meu, é muito grande, hein? Quanto peso um cachorro desse, Gilberto? Ele tá com uns 70 quilos, mais ou menos, vai chegar uns 80. Nossa, ele faz a mesma coisa que eu, só pra vocês terem uma ideia. Então, isto é um cão que veio pra cá tem aproximadamente, acho que umas 3 semanas agora. E chegou aqui totalmente aterrorizado, querendo morder tudo e todos, né? E agora ele já tá bem, já, não só com pessoas, né? Mas também com outros cães. Então, isso aí é pra mostrar que muitas vezes as pessoas pegam... Vem cá, Astro. Vem aqui. E aí, Astro. Vem cá, moleque. As pessoas pegam um cachorro, né? E cria aquele estigma de que ele é super agressivo, que ele não pode ser adotado. Então, podem adotar, sim, cães bravos, que ele vai ser muito grato a vocês. Agora, olha só, agora nós vamos tirar o outro, né? Vamos pegar o outro aqui, vem cá. O outro nunca saiu do canil, só saiu, pra ser bem sincero, acho que saiu uma vez só. 70 quilos de cachorro. É isso aí. Essa, essa vai pro decão. Essa. Foi aquilo que o Gilberto falou, né? O bicho tá de novo no recinto, ele já veio com valente novamente. Vocês viram que nem nada disso. Agora ele tá na guia, por quê? Mas ele tem mais cara de mão. Porque ele, a gente não tem ainda um controle absoluto dele, pra ele poder ficar bonzinho com todo mundo. Então, a tendência dele é estranhar um pouco as pessoas. Essa é uma raça que as pessoas estigmatizaram, né? Como sendo uma raça super agressiva. É um cão que é assassino, que morde, que mata as pessoas, né? E, no entanto, a gente tá aí agora com ele. Esse aqui tá há quatro dias aqui. Então, ele chegou também naquele esquema. Chegou magro, com carrapatos, vermes, né? E agora nós já estamos dando um trato nele. E ele já tá amigo, já, né? Ele já sente confiança, né? Que vai poder ficar junto com a gente, sem ter problema nenhum. Ó. Mais um pouquinho de ração pra ele. Quando você pegar o cachorro... Aí, aqui, fica aqui. Fica parado, fica parado. Isso, isso, fica parado. Agora você vai pegar ele. Vai dando um santo que nos mereceu, chamando ele junto. Mesmo que ele não esteja fazendo nada, dá um tranquinho de leve. Que é pra ele sentir a sua mão. Continua andando, continua andando, continua andando. Por quê? Porque quando você anda, você tá determinando... Traz essa guia aqui. Traz essa guia. Isso, traz essa guia junto. Isso. Quando você anda com ele, você não olha pra ele. Você tá determinando que você é o líder. E ele tá te seguindo. Porque um cão, se ele é alto, ele vai te arrastar, ele vai pra onde ele quer ir. Coloca um pouquinho de ração aqui no chão, por favor. Tá vendo? Fome dele. Então, é um cachorro que provavelmente não tava tendo a devida alimentação. Não tava recebendo carinho. As pessoas devem ter largado ele num canil, em algum lugar. E devido a fama de ser bravo e que é agressivo... Então, as pessoas não tocavam, não mexiam, não olhavam se tinha algum tipo de doença, algum tipo de parasita, né? E você tá vendo aí. Muitas vezes o pessoal acha que pra um cão virar de guarda, ele tem que ser maltratado pra ficar bravo, né? É um mito isso, né? É um mito, totalmente. Ao contrário. A verdade é a seguinte. Quanto mais carinho, quanto mais amor você der, quanto mais confiança você der pro cachorro, mais ele vai sentir-se na obrigação de cuidar de você. Mais lealdade. Mais lealdade, mais companheirismo. Então, o que a gente faz com um cachorro desse? Quando ele chega, já que ele foi relegado num canil, já foi deixado lá, a gente deixa ele um dia, só lá, põe água, um pouquinho só de ração e vai chegando devagarzinho com amor, com carinho, pra ele sentir confiança. Mas quando pega a guia, lembra que eu te falei que tem que ir puxando a guia? Vai puxando a guia que é pra ele sentir que você é líder. Porque o cachorro também, ele gosta que você coloque, vamos dizer assim, normas e diga a ele o que você tá esperando dele, né? Ele põe a meio que uma hierarquia, né? Isso. Então, quando a gente vai também colocar um cachorro, por exemplo, pra levar pra alguém passear, ou pra passar por uma outra mão, a gente nunca vai de frente. que é pra não medir os olhos e tal. Então eu te dou a guia aqui dele, você sai andando com ele, puxa. Ó, tá vendo que ele quer voltar pra cá. Aí, ó. Aí, agora vai descendo. Pode ir, vai reto. Continuando, André. Pegar, sem pular. Sem pular. Tá vendo? É isso. Então, pessoal, isso chama-se posse responsável, né? É pegar um cachorro e saber que você pode fazer dele uma arma, um assassino, desde que você o maltrate. Agora, se você der amor, carinho, confiança, uma boa alimentação pra ele, com certeza ele vai ser grato pra você pro resto da vida. Gostou, Tom? É isso aí. Quatro dias, graças ao trabalho do Gilberto, olha o que foi possível a gente fazer aqui. Muito legal. Obrigado, obrigado. Obrigado a você e estamos aí, tá? Valeu. Valeu. É isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve, aperta o sininho aí e a gente se vê no próximo vídeo. Bicho paulistano. É isso aí. Obrigado.